O esporte é um grande negócio e atrai o interesse de muitos alunos de comunicação que querem trabalhar nesse mercado. Os convidados da terceira semana de marketing esportivo falaram para um auditório lotado. Um dos temas abordados foi a necessidade de fazer investimentos de longo prazo em esportes como o basquete. Hoje a NBA e o NBB foram quem sustentou o basquete nesses últimos anos e agora a gente quer se juntar a esse esforço. Se a gente se juntar a esse esforço, com certeza o basquete vai recuperar o seu espaço, que é investimento na base, que é investimento em resultados internacionais com as equipes principais. O papel da NBA no Brasil é desenvolver o basquete, é desenvolver o apreço, o gosto pelo basquete, as formas de contato, a oferta de disposição do esporte. Gerar oportunidades de negócios é a principal função do marketing esportivo, seja com a promoção de eventos, campanhas publicitárias e acordos com patrocinadores. O marketing esportivo é de extrema importância para os esportes, porque é através do marketing esportivo que a gente consegue trazer patrocinadores para o esporte, desenvolver o esporte e com isso conseguir novos praticantes. Menos conhecido, o rugby tem cerca de 60 mil praticantes no país. Em 2010, foi criada a Confederação Brasileira do Esporte, depois que o rugby voltou aos Jogos Olímpicos. Para ajudar a desenvolver o esporte, a Confederação Brasileira apostou em um olhar estrangeiro, mais precisamente no de um argentino. Por um lado, a gente trabalha para ter umas seleções que continuem obtendo cada vez mais resultados expressivos e isso vai fazer com que o esporte seja mais atrativo para ser assistido, para participar, para ir para o estádio. Quando você tem uma seleção que cada vez participa em melhores torneios e tem melhores resultados, isso ajuda a desenvolver o esporte. Por outro lado, e em paralelo, a gente faz um trabalho grande de massificação do esporte, levando o esporte para escolas públicas, para comunidades, para escolas privadas e conectando isso com os clubes das regiões para que as crianças que queiram participar do rugby saibam para que clubes irem e como entrar no esporte de vez. Danza também destacou os desafios para promover o esporte como negócio. O desafio que nós temos é fazer com que as companhias entendam e queiram fazer parte do nosso planejamento de longo prazo e fazer parte da história de sucesso que nós temos certeza que o rugby vai ser. Todos os convidados concordaram que não basta promover competições. Para gerar receita e desenvolver os esportes, é fundamental atrair público para o espetáculo. Qualquer evento que você faça, a ideia nossa na CBB é torná-lo um espetáculo de entretenimento. É algo que possa encantar as pessoas que vão ao evento. Nas discussões, houve espaço também para falar de futebol. Um dos pontos mais discutidos foi a transição da televisão para a internet. De acordo com os palestrantes, a evolução dos meios digitais possibilitou uma expansão do mercado esportivo. O mercado digital quebrou todos os paradigmas que existiam ali atrás sobre como se comunicar, sobre como transmitir o teu produto para outras pessoas de forma completamente diferente. Asバイ Subca Asab analyse Asab� Asab 갓 Asabar Asab game Asabelle 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 Asabelle